Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super, super aula para vocês, uma legislação específica, uma legislação muito legal, uma legislação muito importante, porque esta legislação específica vem regulamentar a criação de três grandes fundos que nós temos no Brasil de desenvolvimento, o FNO, que é o Fundo Constitucional do Norte, do Nordeste e da região Centro-Oeste, então a gente vai estudar aí essa lei 7.827 de 89, potencial questão de prova, se você vai fazer qualquer concurso, por exemplo, em Destaque 2, Banco do Nordeste Brasileiro, BNB, porque o BNB é operador do FNO, desculpa, FNE, e se você vai fazer o concurso por base também, cai bastante esse assunto, e claro, tem outros concursos também que servem a esse assunto. Vem comigo, vamos lá, vamos estudar esse cara aqui, muito legal, muito tranquilo. Professor, lei está aqui, qual que é a emenda da lei? Vem comigo aqui, é uma lei de 1989. Professor, por que a lei de 1989? Faz sentido, vem comigo aqui. Em 1998, nós tivemos a Constituição Federal, não é isso? Então, esta lei aqui, ela vem o quê? Regulamentar os dispositivos da Constituição Federal. Professor, artigo 159, sim, artigo 159 da Constituição Federal, é aquele artigo que está na seção da repartição das receitas, como assim da repartição? O nosso constituinte, ele teve uma estratégia de centralizar a arrecadação dos recursos por parte da União, e depois a União vai repartir estes recursos, vai repartir esses recursos, e aqui vai fazer, a gente vai repartir essa lei, vai regulamentar o recurso especificamente do inciso 1. O que diz o inciso 1? 49% da arrecadação do imposto de renda mais imposto de produtos industrializados, isso aqui que diz o inciso 1, a linha C. A linha C significa dizer que 3% do inciso 1 serão destinados para o fundo do Nordeste, do Norte, fundo do Nordeste e fundo aqui do Centro-Oeste. Então, olha aí a importância desta lei. Ou seja, se você quer estudar tudo, tudo não, você quer estudar uma grande parte, aquela que mais provavelmente pode ser cobrada na sua prova, sobre o FNO, FNE e FCO, esta é a aula. Então, está aí a linha C da Constituição Federal, institui o fundo constitucional, institui o do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, isso aqui é objeto da nossa aula. Se você só memorizar o que eu coloquei aqui nessa matemática, você pode ter certeza absoluta que você já tem condições de acertar algum tipo de questões na prova. Na prova, não é? Bacana? Vem comigo, não é? Então, vamos lá. Professor, nesta aula, professor, você vai estudar todos os artigos, todos os incisos, não é? Não. Tem algumas partes que eu confesso para você que eu não enxergo tanta importância para a prova de concurso. Então, orientação pedagógica do professor Luiz, preste muita atenção. Você pode assistir a essa videoaula na velocidade 1,5, está certo? Na velocidade 1,5, porque eu já gravo, já sabendo que os nossos alunos assistem no play 1,5, isso é muito importante, isso dá muita performance para o aluno e não perde qualidade. Você pode assistir a essa aula inteira, de ponta a ponta, tudo que está aqui é importante. E depois, orientação pedagógica, por favor, orientação didática do professor Luiz. Eu quero que você acerte essas questões. Você deve pegar esta lei, entrar lá no Google, está certo? Lei 7.827, lá do Planalto. Você vai clicar lá no cantinho direito, no cantinho direito, é isso mesmo, assim, olhando para a tela, direito superior com texto compilado. Clica no texto compilado e leia esta lei por duas vezes, que eu tenho certeza que você não vai errar nenhuma questão de concurso, ok? Vem comigo, artigo 1º, qual que é o trabalho do artigo 1º? O trabalho do artigo 1º nada mais é do que instituir os três gloriosos fundos. Olha aí, ficam criados o Fundo Constitucional de Finançamento do Norte, FNO, o Fundo Constitucional de Finançamento do Nordeste, FNE, e o Fundo Constitucional de Finançamento do Centro-Oeste, FCO, para Fins de Aplicação dos Recursos, aqui se trata a linha C, os 3%, do inciso 1, 49% do Imposto de Renda e IPI, do artigo 159, que é da Repartição das Receitas, da Constituição Federal, os quais se organizarão e funcionarão nos termos desta lei. Então, aí para vocês. E agora, professor, agora nós vamos lá na Constituição para fixar o conteúdo. Então, o artigo 59, preste atenção, uma visão sistêmica, faz parte do título 6º da Constituição, que é da Tributação e do Orçamento. O capítulo 1º, do Sistema Tributário Nacional, a seção número 6º, que é da Repartição das Receitas, artigo 159. A União entregará, ou seja, a União arrecada e vai entregar. Inciso 1º, o produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza, é o famoso Imposto de Renda. E o que é mais? E, Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Ou seja, 49%, 49% desses impostos. Aí nós temos a repartição. Inciso 3. 3% disso aqui. 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões norte. Regiões norte, olha aí, norte. Norte, qual que vai ser o fundo? Produtivo do fundo vai ser o fundo que foi criado, norte, está aí. Nordeste. Nordeste. FNE. Nordeste. E Centro-Oeste. Aí da minha região, o FCO. Aqui, não é? Através de suas instituições financeiras. Vamos lá. Através de suas instituições financeiras de caráter regional. E aí, professor? Do norte, qual que é a instituição financeira de caráter regional? BASA. Ah! Nordeste. BNB. No banco aqui do Centro-Oeste, não é? É o Banco do Brasil, que é o operador. Uma pena na região Centro-Oeste não ter uma agência dentro. Tem que ter, não é? São três bancos federais. Esses impostos são federais. Ok. De acordo com os planos regionais de desenvolvimento. Professor, planos regionais de desenvolvimento. Esses planos regionais, a gente vai verificar, são da SUDECO, SUDAM, SUDAM, SUDECO e SUDENE. As superintendentes aí, operadoras. Ok. Fica aí, vírgula. Ficando assegurada ao semiárido do Nordeste, ao semiárido do Nordeste, a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. Então, a gente vai verificar esses percentuais. Então, está aqui para vocês. E aí, professor? Eu tenho que fazer algumas explicações aqui para abrir sua cabeça. que quando você entende os motivos que o legislador teve para escrever esses dispositivos aqui, você vai entender a importância e você fixa o conteúdo. Eu tenho duas observações importantíssimas para fazer para vocês. Professor, nós temos quantas regiões no Brasil? Nós temos cinco regiões. Essas três, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Bacana. E mais duas. Sudeste e Sul. Professor, então, este recurso é destinado para as três regiões. E as outras duas? Por quê? Porque, na época, ainda hoje, esse argumento ainda é válido. E tem que ser assim para fazer a redistribuição dos recursos, distribuição da renda no Brasil. Então, o seguinte, o constituinte entendeu que essas três regiões, elas estão menos desenvolvidas que as duas regiões anteriores. Então, para isso, vai destinar recursos públicos para promover o desenvolvimento dessas regiões. Então, por isso que não está incluso o Sudeste e nem o Sul. Bacana. Isso já foi motivo de muitas brigas. Muitas brigas aí, discussões parlamentares, mas não veio ao caso. Segundo a consideração, professor, e aí? Então, significa que lá no FCO, eu vou usar o FCO, porque todo mundo sabe que eu sou Cuiabano, de Chapecruz, Mato Grossense, e aqui nós temos o FCO. Então, olha só. Significa dizer o seguinte, professor, que lá no FCO, a origem desses recursos são recursos públicos? Exatamente, é recursos públicos. O FCO, qual que vai ser a instituição financeira? Banco do Brasil. Banco do Brasil. Então, o dinheiro, a origem do recurso para esses fundos é o quê? Imposto de renda e, além do imposto de renda, o IPI. Ponto final. Ou seja, as instituições vão receber esses recursos. Não vão precisar o quê? Fazer intermediação financeira. Como é que funciona hoje a intermediação financeira? Lá na aula de conhecimentos bancários, vem comigo, intermediação financeira. Primeira coisa que você tem que entender, os bancos não trabalham com dinheiro próprio. Não necessariamente tem preferência de trabalhar com dinheiro de terceiros. Ou seja, vem aqui, faz uma aplicação aqui no meu banco. Ele pega esse recurso e vai emprestar para outro. Mas ele tem um custo de captação desse recurso. Não tem um custo de captação. Ou seja, os juros serão maiores. Neste caso aqui, como esses recursos, é um fundo que já provém da cobrança de impostos, é claro que os juros serão subsidiados. Os juros são o quê? Os juros são muito menores do que os juros praticados no mercado. Então, há um incentivo muito grande por essa linha de crédito. Então, por isso que é importante. E eu digo para você que esses fundos aí, eles são importantíssimos no desenvolvimento do país e das regiões. Então, bacana. Então, vem comigo, já passei uma informação. Ou seja, os recursos serão subsidiados. E agora, professor, questão, exercício. Vem comigo aí, BNB, CESP 2014, cargo de analista. Assinale a alternativa que apresenta os fundos constitucionais criados para o fim de aplicação dos recursos que tratam o artigo 159 da repartição das receitas. Inciso 1, imposto de renda, IPI, a linha C, 3%. Para quem? Da Constituição Federal de 88 e pela Lei Federal 7.827. Nós estamos falando de quem? Fundo Constitucional do Norte, ok. E, FNE, ok, mas faltou um, está errado a A. Letra B, Fundo Constitucional do Norte, perfeito. Fundo do Nordeste, perfeito. E Fundo Constitucional do Centro-Oeste, FCO. Então, nós já encontramos aqui o gabarito correto. Letra B de bola. Muito fácil, muito fácil essa questão. Gabarito, letra B de bola. O EG, o ACP 2017, cargo de analista. O artigo 159 da Constituição Federal está estabelecido que a União entregará. Olha aí. O que diz o artigo 159? Entregará. Entregará, item 1. O produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e produtos industrializados. 48% na forma da lei. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós da LAC Concurso, nós preparamos um super, super curso para o Banco do Nordeste 2018. Um curso atualizadíssimo. Um curso completasso, ponto a ponto do edital. E nós da LAC Concurso, eu garanto para vocês, aqui na LAC Concurso é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil. Pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. E, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na LAC Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. E se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau.